O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter, é de fácil digestão e promove um melhor crescimento e desenvolvimento, além de ser um momento mágico para as mães, pois fortalece os laços afetivos. E sobre esse assunto conversamos agora com a enfermeira Nádia Vieira, ela que é responsável pelo banco de leite do Hospital da Mulher em Feira de Santana e mãe da Lívia Vieira. O leite materno é um leite que contém tudo o que o bebê precisa. Basta dizer que nos primeiros dias esse leite é modificado. No primeiro ou sétimo dia a mãe produz o colostro, que é leite, elas costumam dizer que é uma unha, mas essa unha é leite, é o leite mais importante para o bebê, porque ela está passando todos os anticorpos dela para o filho abalhando o leite materno. Do oitavo ao quinto dia é o leite transitório e do décimo sexto em dia é o leite mais duro. Então, o leite muda de consistência e ele muda de cor. Ele tem tudo o que a criança precisa. Então, o ideal é que a criança seja amamentada até seis meses exclusivamente de leite materno e a partir do sexto mês, do sétimo mês, é leite materno mais orientação, né? Não vai de alta que vai orientar para ela acrescentar os outros alimentos. O leite materno prepara, na verdade, o intestino da criança para a sua futura alimentação, né? Quando ela tiver adulto. Muitas mães, elas relatam que não produz leite suficiente e acaba até introduzindo alimentação até antes dos seis meses. Tem alguma forma dessa mãe produzir mais leite? Sim, é a questão da... Às vezes é a questão da toda pesa, porque a criança, quando ela está com a toda errada, pode acontecer, como você falou aí, a questão da quesura, tanto é a questão da produção, realmente diminui. A questão do tempo, você leva muito tempo para o leite materno, ele é de forte digestão. Então, o bebê tem que ir ao peito com livre demanda. O que é livre demanda? O bebê diz aqui, bota no peito. Então, de uma forma, ele é um fato digestão. O bebê é feito com a força, isso é o leite que vai embora. Só precisa no início, e essa criança vai ao peito mais vezes. Então, assim, tem estudos que comprovam que quanto mais a criança vai ao peito, mais o mãe produz. O que é um estímulo. O peito, a gente, é como se fosse uma fábrica, né? Que a criança mama, esvavia, o cérebro que a gente entende, e o peito está precisando de leite. Então, ela vai produzir. É um armônio, são os armônios que a mãe, nessa fase, a gestação, ela produz. Então, quanto mais o bebê vai ao peito, mais é estimulada a ela produzir o leite. É, nosso banco de leite, ele atende tanto as mães, as mulheres, que estarem lá na unidade, como também mães que tenham dificuldade com a amamentação. Então, se a sua mãe, ela tem dificuldade, ela pode estar indo ao hospital da mulher. A procura, em forma, a gente quer ir ao banco de leite. E essa mãe, ela é acolhida, e a gente dá todo o suporte a essa mãe. E também, a gente trabalha com a coleta de leite. Então, assim, as mães que têm leite excedente, elas estão indo para o banco de leite, querendo ser doadora. A gente pega o endereço dessa mãe, o telefone de contato, o ponto de referência, e a gente trabalha em parceria com o Corpo de Bombeiros. Então, a bombeira vai na residência dessa mãe, preenche um cadastro dela, olha os exames que ela fez durante o pré-natal, os exames de sangue. Então, a minha mãe, ela passa a ser doadora. E uma vez na semana, o carro volta à residência dessa mãe para coletar. E para trazer esse leite que ela coletou. Na verdade, a bombeira ensina ela a tirar o leite, né? E ela coloca no congelador. E uma vez na semana, o carro da Rota passa na residência dessa mãe para trazer esse leite. Esse leite vai ser pasteurizado para a receita oferecida às crianças que estão na UTI, no Bessar. Enfermeira Nádia, em relação à pega, né? Muitas mães têm dificuldade em amamentar o filho no início, esquece que dói. Vocês também dão essas orientações? Damos sim, damos esse suporte a essa mãe. Então, qualquer mãe que tenha dificuldade com a amamentação, ela pode estar procurando o nosso serviço, que ela é acolhida. O nosso banco de leite funciona de segunda a sábado, né? O sábado aqui a gente só funciona até 13 horas. Mas a gente pede, geralmente, a mãe que ela vá até 11, 11 e meia. Porque esse material tem que ser lavado e ir para a central de material para ser esterilizado. Mas a gente funciona, só não funciona, seriário e dia de domingo. Eu costumo dizer que normalmente é mais vida, né? Porque tem muitas crianças que nascem lá no hospital, que são prematuras. Tem ainda os estímulos formados e precisa desse leite para sobreviver. Então, assim, as mães realmente que tiverem leite excedente, é que elas entram em contato conosco, né? Num banco de leite, através do telefone 3602-7156. Ser mãe é sublime, né? É um ato sublime. E você voar melhor ainda, porque você está salvando as vidas.